Atenção para a mega promoção da Ambientari Reveste aqui em Rio Claro nos dias 13 e 14. E como vai funcionar, Nádia? Rosana, a gente preparou uma mega promoção para esse final de semana, né? Lembrando que Piracicaba é feriado. Então, assim, só para você ter uma ideia, vou citar um item. Porcelanato Portinari 80x80 Polido 69,90. Preço de fábrica. Esse é um dos itens da promoção. Depois vai entrar muito mais, acessórios. Muito mais. Acessórios, louças, metais, enfim, a gente é uma loja completa, né? Mais completa de Rio Claro e região. Venha para cá que você não vai se arrepender. Dias 13 e 14, sexto e sábado, feriado em Piracicaba. Você aproveita e vem para o Ambientari Reveste. Como é que fica aqui dentro do frete? Entrega, Rosana. Frete gratuito. Rio Claro e região. Uau! Piracicaba, dias 13 e 14, aqui na Ambientari Reveste, Rua 14, em Rio Claro. 2.081. Está com alguma dúvida? Pode ligar para a Ambientari. 19. 3525-2900. Olha, no feriado de Piracicaba, nesses dias 13 e 14, imperdível a promoção da Ambientari Reveste, aqui em Rio Claro. Estamos aguardando você.